Fala pessoal, bem-vindo ao canal de Gameplay, então dessa vez eu estou aqui com mais um gameplay, um gameplay de algo diferente, né, pra dar uma variada E eu tô aqui com um jogo que se chama Raider, né, não sei se é Raider, né, eu chamo Raider, né E eu joguei ele faz, eu tô jogando ele faz um tempinho e eu tô até gostando, vamos dar play aqui Vamos baixar um pouquinho Eu já peguei ele no meu segundo canal Oi Vamos baixar aqui um pouquinho, né, porque Eu tô com outro gravador, pessoal, mas Tô gravando com outro gravador Porque eu fiz um negócio aqui no meu celular e tal, aí tem que fazer esse negócio, tem que ajeitar E aí você tem que fazer, ó, ó, ó Você não pode virar o carro, porque se for virar e tal Vai bater e você perde, você tem que conseguir a maior Ó, viu, ó Conseguir a maior pontuação Pra Você tem que conseguir a maior pontuação Olha, olha, cuidado Pra você passar nível A minha pontuação, meu recorde é 46 Nessa parte eu fiz 7 Vamos tentar passar de 46 Olha, ó Eu porque eu aperto muito no... no... na tela, aí Se eu apertar muito na tela, não dá, né Ó Peraí Boa, fiz um backflip Acho que é assim que se chama, né, backflip Deixa eu ver, ó Tô com 11 agora Não é só você fazer manobra, você pode só andar de boa, né Que dá certo, ó Olha Você anda de boa, que dá certo Nossa, eu tô andando, tô nem fazendo manobra, ó E vai aumentando, ó Mas eu acho, eu... Eu acho bom fazer manobra, gente Porque aumenta, sei lá, 2 pontos, ó Ó Ó, foi pura sorte isso aqui Oi Ia Ó Meu Deus, 35 A gente vai passar? Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu A gente vai passar Não 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 acredito, cara Nós passamos por um ponto? Mas quando era o quê? Mano do céu Quase, mano Mas Foi por pouco mesmo Olha, o carro vira muito com facilidade, viu Tem que ter cuidado na hora que eu for fazer um Um mortal, ó Vai mudando o carro Bom, é isso, ó Daqui a pouco eu vou mostrar aqui o negócio Ó, tô fazendo um monte, gente Um, 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 um Ó, um, dez Fiquei no dez Vou mostrar pra vocês daqui a pouco Espera aqui, ó Tô com quantos reais? Tô com mil e pouco, eu acho Que dá pra você escolher o carro, né Escolher quanto o seu carro vai ser Tipo Eita Nossa Dá pra gente fazer Hum Ó, ó Hum Aqui foi boa Tô com dez Cuidado pra não Se matar aqui Cuidado Cuidado Hum Trinta Esse aqui tá sendo fácil, né Pra gente fazer umas pontuações Olha, ó Ai, ai Meu Deus Tem a opção de voltar à vida Eu não sei Eu não sei se já vai aparecer a opção Que eu quero, véi Hum Deixa eu ver Não, pessoal Não vai aparecer Mas Eu vou acabar por aqui Vou terminar por aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esqueça de se inscrever Dá like aí no vídeo, né Todo dia Quase todo dia, né Agora Vai ter vídeo novo aqui no canal A gente tem set também Clash Royale Six Guns Alguns vídeos de GTA Bem legal Então se inscreve aí Dá like aí E Até a próxima Valeu Olha só Agora eu tô Ó Caraca Aí pessoal Caraca Olha só Meu Deus Caraca, gente Nossa Tá em câmera lenta, pessoal Ah, mano Se fosse isso eu passaria Então é isso Valeu Falou E fui Tá em câmera lenta, gente E aí E aí E aí E aí Obrigado.